Em menos de uma semana, três acidentes resultaram em capotamentos na capital. Na madrugada do último domingo, uma caminhonete capotou várias vezes na Avenida Daniel de Latouche. O motorista, que a dirigia em alta velocidade, perdeu o controle, bateu em um poste no canteiro central e, depois de alguns metros, ainda atingiu uma árvore. Após ser resgatado das ferragens, o condutor havia sofrido apenas alguns ferimentos. No final da manhã de terça-feira, esse outro carro capotou na via expressa no sentido Ipaz e Jaracati. Apesar do susto, o condutor só teve ferimentos leves. De acordo com o que já foi apurado, tudo indica que o motorista trafegava pela via em alta velocidade. Ao sair desta curva, ele teria perdido o controle do veículo. O carro bateu no canteiro central e, em seguida, capotou-o. No local, ainda é possível observar rastros do acidente, como estilhaços do para-brisa e alguns pedaços de peças do automóvel. Nesse período em que as chuvas começam a se intensificar, motoristas precisam redobrar a atenção. É necessário que haja mais prudência ao dirigir, reduzir velocidade, aumentar a tensão, diminuir as distrações, conversas, esse tipo de coisa durante o volante. De acordo com esse especialista na área, algumas situações podem favorecer a ocorrência de acidentes com capotamentos, como a imprudência praticada por motoristas que abusam, por exemplo, do excesso de velocidade. Um quesito fundamental que pode proteger os condutores de qualquer tipo de acidente é a boa conservação dos veículos, dando atenção especial aos pneus e freios. O veículo tem que estar em boas condições para poder trafegar. Então o pneu, que é o ponto de contato no solo, se ele, por exemplo, não conseguir dispersar bem a água, ele pode ocasionar um efeito de aquaplanagem, que faz com que você perca o controle do veículo na pista. E o freio também, porque havendo uma necessidade de você parar o carro, é o freio que faz reduzir. Existem outros fatores, mas o freio principalmente.